A CIDADE NO BRASIL 3, 2, 1... Olá, olá YouTube! Espero que estejam todos bem, meus caros amigos! E estamos aqui para ver Jamie Drakas! Jamie Drake, hotel de 5 estrelas versus hotel de 1 estrela em Vigo! Vamos lá dar uma olhada aqui ao Sr. Jamie! Brevemente, no vídeo do Numeiro, hotel de 5 estrelas versus... E cá estamos para mais um episódio da série dos hotéis, desta vez em Vigo! Todos felizes no carro! Espera, espera, espera! Bem pessoal, vamos decidir quem vem para o hotel de 1 estrela comigo! Eu vou automaticamente para o hotel de 1 estrela porque dos 4 vídeos que eu fiz, fiquei 3 vezes no hotel de 5 estrelas! Uma destas 3 palhinhas é pequena, por isso vamos ver quem é deles os 3 que é que vem comigo para o hotel! Vai para o lado de 1 estrela! Vai para o lado de 1 estrela! Oh! Não sei! E agora? Não, 50 ou 50, anda lá! Ah, mano! Não, eu queria que fuma com este foda! E agora? E agora? Não, eu queria que fuma com este foda! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Está aqui uma estrela, hotel náutico, tumbas, uma estrelinha. Olha, não se mal, se for assim em fogo, vamos lá. Esta é a habitação, da 501, na planta 5. Aqui? Ok, obrigado. Não arde-se. Ok, e aqui? E por favor que seja um quarto fixe, por favor. Ok, caralho. Três camas, mano. Temos de ter trazido mais alguém. Nem sei qual é que eu vou ficar, meu. Ok, isto é as minhas refeições. Tenho peixe, peixe e ovo. É confortável? Pá, também não se pode cair, mano. Olha o barulho. Isto é as minhas refeições. Tenho peixe, peixe e ovo. Hahahaha. Dar uma pinada aqui toda a gente ouve. É confortável? Pá, também não se pode cair, mano. Já está-se bem, já está-se bem. Ok. Ok. Oi, 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 sabia? Olha, nada mal. Estou a confundir espanhol com francês, acho eu, né? Ok, temos uma vintoinha. Ah, pois fez, pois fez. Pá, nem lembrava dessa, sabe? Mas fez, já. Marva Azul, como é que é? Podes entrar? Uma TV. Brutal. Sabes o que é que temos aqui? Espera aí. Mais almofadas, top. Coberturas. O cofre. Coberturas. Que isto é um frio do caralho, né? Opa. Not bad. Not bad. Not bad. Espera aí. Foda-se. Foda-se. Mas, opa, para uma estrela, nada mal, digo-te já. Foda-me é que é? Ok, está-se bem, mano. Eu paguei para este quarto, 70 euros, uma noite. Acho que nem está nada mal. Esta dia deles foi... Foda-se. Aí está, mas caro, estás a ver. Caro para uma estrela, foda-se. Foi 190 euros, uma noite, hotel de 5 estrelas. Pois, sim, pois, pois, pois. Dá para três pessoas, já. Se veres bem, dá vinte e poucos euros cada um. Sim, são dois, mas dá para três pessoas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É o quê? 100 euros? Será 15 e 13? Oh! E agora? Olha, agora queres pagar? Queres pagar? Não é igual. Está hoje, olha. Oh! Mano, dá banheira, mano. Mano, dá banheira. E aí, olha, voltou à rua aqui hoje. Mano, estas cenas são fixas, só que depois, tipo, não tens privacidade nenhuma, caralho. Então, se queres ir ao banho, ou está ali a ver-te, caralho. Oh! Deixa-me só para casais. Esta cena é que é fedida. E já no hotel que fica aí, quando a Prozis me deu um hotel lá em Boa Vista, tinha um chuveiro no quarto, assim se lembrou da live. E... E eu elogio a Bué, era um gajo da recepção. O gajo da recepção via sempre as minhas lives, isso. E estava-lhe a dizer, fô, se curti Bué do chuveiro. E ele, ah, mas lá está, tipo, a gente critica. Porque, Bué, pessoas vêm aqui em negócios. Tipo, vêm, tipo, duas pessoas trabalham juntas ou isso. Depois querem dar banho e não têm privacidade nenhuma. Apesar daquilo ter assim um desfocado que não dá para ver. Mas estás a tomar banho mesmo ao lado da cama, estás a ver? E as pessoas, às vezes, dividem um quarto para de negócios e isso. E depois tem que estar a dar banho a frente ao outro. Isto aqui, se quiseres dividir o quarto com um amigo, caralho, é f***. Queres bater uma punheta na banheira, não podes, pá, f***-se. Eu estou também a tomar banho na cama, mano. E aí, olha, tens aquela cultura, não está a ver? Não, é, não é, não é, não é, não é. É, não é, não é, não é? É, não é, não é, não é. Brutal, pá. Mano, olha para esta vista. Oh, Ruben. Oh, mano. Esqueço. Puta, bro. Ui, que caralho tem, mano. Uma sanita, mano, que estás a brincar comigo. A verdade pequena, mano. Olhas, eu nem sei abrir isto, mano. Como é que isto é? Ah, mas tem aqueles bagos tons espetaises, mano. Olha cheio. Ah, mas ali, acho que é outro chuveiro ali. Pareci muito ali o chuveiro. Perito, como é que é? Mas se liga, mano. Mano, isto tem kit de cinema. Ah, tem, tem. Olha o kit de cinema aqui, olha. Ainda lá, olha, pode comer em cima da gana. Ah, vocês aqui estão no modo de boa parte. Vamos começar a chamar comigo. Tem uma massagem aqui, ó, parceiro. Nossa senhora. É uma coisa, só que são dois, mano. Para estarmos a mandar, ó. E ouvir o brilho da cena, aqui. Ah, vai. Bem, fomos perguntar ao senhor da recepção se havia alguma atividade no hotel e ele diz que não tem exatamente nada. Ondequer coisa que tem é o espaço para tomar o pequeno almoço de manhã. Por isso, eu e o Loves vamos descansar um pouco da viagem e depois, se calhar, vamos dar aí uma volta, para a gente tomar um café e depois vamos jantar todos. Por isso, é o que é. Já nos vestimos, ó. Agora vou venir aqui. Mano, parece, parece, não é? Parece que já comias. Agora, nós marcámos um spa. Pás 6. Vá a Muster, agora com a recepcionista, porque ela vai nos levar ao sítio do spa e temos tipo uma hora de estar na piscina, sauna, jacuzzi. Não vais, não vais. Volta que a pena. Já está aqui, já vai queimar 5 minutos. Maltinha, agora chegamos com isso. Olha a piscina. Olha a piscina. Xiii! Há muita gente aqui, mas volta que tem. Ora, temos boias salva-vidas. Se se afogarem, uma boia. Sintam só deste lado? Sintam, não. Sintam vocês. Ora, vamos a um jacuzzi externo, que é calamela e... O Fiverr e o Rubenex parecem dois gajos acabaram de sair do barro da lata que vendem droga que vieram parar num hotel de 5 estrelas. Vou ir ali embora, vamos embora. Ai, que cantinho, ó parceiro! Olha, só para dizer... O melhor é eles na cama deles. Está a ver numa televisão espanhola numa TV quadrada. Temos piscina ali, ó desse lado. Como é que está? Está todo ou não? Já está mais que na hora. Está uma seca do cara. Quem está a gravá-los? O galho e tu cheio de fome, então vou ligar aqui o Rubenex para ver o que aquilo e o Fiverr estão a fazer. E disse-lhe para estar despachado mais ou menos por volta desta hora para irmos comer fora. Hey, me dragons! Mano! Que quentinho, mano! Como é que estão? Olha, está incrível. Está bom aí? Olha, querem ver o nosso quarto? Mostra aí o teu quarto. Olha, isso é para os estudantes, é isso? Olha, está ali... Peste o meu mantigo. Olha ali a TV. Olha ali a TV. Peste o quarto de Fernando Pessoa, mano. Então daqui a meia hora estou na porta do vosso hotel. Está combinado, hein? Até já! Está ali a chegar aos marrecos. Estamos bem? Está a ser fixe? Foda-se... É um bocado estranho, né? Ele estar a gravar aquela dívida E vocês como estão aí? Ele está lá com eles. Mano, incrível. Neste restaurante eles metem peluches. Pelo restaurante. Olha lá fora. Mano, queimadeira. Eia, mano. Bem, este é o meu jantar, pessoal. Olha, mete um hambúrguer aqui. Elas se encheram e comem. Está bom mesmo, não é? É igualzinho, não é? Bem, pessoal. Fim da noite. Eles agora vão para o hotelzinho deles. Logos, nós vamos para o nosso. Por isso. Claro, mano. Claro. Sabe que vai ficar muito melhor o vídeo, não é? Para fazer uma cena bem decente. Parece que é mau. Vamos descansar que tu vai cansar. Agora é para ir-te entreter, não é? Sabe por isso. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, Logos. Tchau, meu puto. Tchau. Bom dia. Já é quase oito da manhã. Está na hora de tomar o pequeno almoço. Não fui das melhores noites. Só dormi, se calhar, tipo, meia hora. Estava o mosquito a chatear uma noite inteira, meu. O Logos conseguiu dormir. Já dormi. Depois as gavotas não se calavam, as filhas da puta. Vamos agora tomar o pequeno almoço. Ao menos que... O que tiver lá para comer que esteja fresco, pelo menos. Eu acredito que vais estar. Espero. Está carregado, Logos. Opa. O que é que vais comer, Logos? Venho um coraçãozinho pôr. Ok, tenho graças. O meu pequeno almoço. Pô, está bom. Está bom? Onde eu posso... Picar lá a água? É de uma cerveja de termosso. Hum... 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 Como é que é? Dormimos que tínhamos patinhos. Estamos pela vida. E agora vem a melhor parte. Buenos dias. Incrível. Dormimos uma maravilha. E agora o quê? Volta a conta. A melhor parte. Pequeno almoço. Rapaz... Queres comer? Mano... Tudo à base de xixas. É presuntos. É salsichas. É tipo... Tudo pronta, mano. Vai aqui. Olha assim, aqui ó. Mano... Tu é fruta... O bolinho não se está feito. Tem que ser. Começa a comer a homem. Pode comer. Olha que a gente não estava preparando. Olha os meus meninos. O que é que é? Ser rico é outra coisa, zé. Estavas lá dentro agora mesmo, Jamie. Para de ser parte, pá. Estavas ali dentro. Olha os meus meninos. O que acabaste de estar com eles, pá. Ser rico é outra merda. Esqueço. Como é que foi? Pequeno almoço. Os próximos que vieram já não comem presuntos nem nada. Não é nada. Alguma baguete dele porque era dos salgados. Foi tudo embora. Ai, acho que... Queres comentar? Procura o shopping agora. Bem pessoal. Este hotel foi 190€, mas acabei por pagar 240€ por causa do uso do... Do SPA. Do SPA. Duas pessoas, pronto. Ficou 240€, mas o preço mesmo é 190€. Outro hotel em que eu fiquei com a LOX foi 70€. Agora, digam aí nos comentários se por mais 120€ se vocês ficariam no de 5 estrelas ou se ficariam no de 1 estrela. Pela minha experiência acho que ficariam no de 5 estrelas. Espero que vocês tenham gostado. Vivo. E muito obrigado por isso. Obrigado a nós. Obrigado a nós. Obrigado a nós. Primeira vez muito bom hotel. É de 1 estrela mas agradeço. Digam aí nos comentários próximos sítios onde vocês gostavam de ver a comparação entre um hotel de 5 estrelas e 1 estrela. E não tenho muito mais a dizer. Vamos arrebentar pelo menos uns 40 likes. Fiquem bem bros. PEACE. Vamos aí, pá. Espetáculo. Umachinhos a todos. Umachinhos a todos. Coisinho. Comentem aqui também o que é que acharam meus caros amigos. Um beijinho e até logo.